Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar conferindo como está o desempenho do GTA San Andreas, edição definitiva, que saiu junto com o GTA Trilogy, no Xbox Series S, que é o console mais simples dessa nova geração, que você pode comprar utilizando o link da descrição na Amazon e ajudar o meu trabalho incrível aqui no YouTube. O jogo foi disponibilizado pela Microsoft no Game Pass, então de toda a trilogia que foi relançada Vice City e também GTA 3, você tem o direito de jogar o San Andreas pagando lá um valor simbólico para a Microsoft, que acaba sendo muito melhor do que você pagar 300 reais na trilogia que está todo mundo metendo o pau, né? Então sem mais delongas, vamos conferir como está o San Andreas no Series S. After five years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. Sup, Carla Sweet. Sup, Sweet, what you want? It's Mama. She's dead, bro. Passenger, show us your hand. Está escuro o jogo. Muito escuro, cara. E o pessoal estava reclamando também que no PS5 estava escuro. Eu estou achando o jogo muito escuro aqui. A iluminação está muito estranha. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tampini. I was just wondering what took you all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Get out of here, you greaseball bastard. Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bad. Hey, man, my bad. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom. You know that. Yeah, I guess I do. So, what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not ten minutes ago. Officer Pindleberry. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. That's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here? This ball is country. I thought you said you was innocent, Carl. You don't bang. This is Carl 58. See you around, like a donut, Carl. Officer Pundleberry's down. We'll be right over there. See you, Hernandez. That is... Ah, shit. Here we go again. Worst place in the world. Roland Heights Baller Country. Nine represented Grove Street in five years. But the Ballers won't give a shit. Bom, galera, começando aqui o jogo. Já dá pra ver que... Ele tá muito liso aqui no Xbox. Muito liso. Realmente tá muito liso aqui no modo... No modo desempenho. Vamos dar uma olhada aqui no modo qualidade. Por que eu tô falando que o jogo tá muito liso, né? Porque no PlayStation 5, ele tá dando umas engasgadas. Aqui, ele me parece que tá rodando em 1080p. E o PlayStation 5 parece que no modo desempenho ele roda, talvez, em 1440p. Ou 4K, alguma coisa ali com checkboard, não sei. Não parei pra ver isso. Mas o PlayStation 5 tá mais bonito do que no Xbox. Dá pra perceber isso. Porém, aqui tá muito mais liso, né? Então, vamos dar uma olhada aqui... Nesse... Nessa opção de... Qualidade, ó. Tá no desempenho aqui. Vou botar no... Fidelidade pra vocês. A câmera deve estar em cima aí. Mas podem confiar em mim. É, e aqui nesse modo... Ele fica mais parecido com o PS5. Porém, rodando em 30 quadros. Né? Então, eu prefiro... Prefiro... Voltar aqui pro modo... Pro modo desempenho. Né? O modo fidelidade... Sei lá. Eu acho que não faz nem sentido ter essas paradas, né, cara? Mas tem gente que prefere assim. Vamos roubar um carro aqui pra dar uma volta. Vamos ver como é que tá o desempenho. Se tá tendo alguma queda, né? Porque a gente tem... Muita queda... Quando a gente tá andando com os carros. Por conta das luzes. Né? Os carros tão com as luzes apagadas. Por enquanto aqui... Talvez por conta do horário. Então, a gente... Tenta enrolar um pouquinho. Pra ver... Se passa a hora aqui, né? Se chega a ficar... A noite. Porque quando a gente chegar lá... A gente for andando vai ter as missões e tal. E as missões acabam... Vou acabar estendendo demais... O vídeo. Bom... Eu vi o vídeo também... Do... Do... Do DigPlay. Né? Eu nem tinha me ligado no... 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 Que tá... Terrível. Né? E... O desempenho do jogo... No Playstation 5... Eu considero já que esteja muito ruim. Né? Eu considero que esteja muito ruim. Mesmo no... No modo... Desempenho... É... Você vê que tem várias quedas. Quando começa a chover, então... A parada fica... Muito ruim. Né? E... No PC... O jogo foi retirado... Da loja da... Da Rockstar, né? Da Rockstar Store. Porque as pessoas estavam tendo problemas com o Launcher. A princípio, a mesma coisa que aconteceu... Com o... Red Dead Redemption. Né? Quem não lembra do Red Dead Redemption... No PC... Cara, tá tendo uma paradinha ali, ó... Ah, tá... O... Não sei... Mas parece que aquela parada quando o asfalto tá quente, né? E eu não tinha percebido isso no... No PS5, não. Agora... Eu não sei se isso é um problema de... Não sei... Eu diante deles e hoje anisotrópico até, ó... Ah, não. Porque tudo tá assim, ó... Lá no fundo, ó... Se você olhar lá no fundo, naquelas... Naquelas árvores ali no fundo... Olha como é que tem uma... Olha lá uns detalhes lá, ó... Acho que é um Anti-Aliasing mesmo que tá... Que tá ruim... Então... É... No PS5, mesmo no modo de desempenho... Tá ruim... Né? No PC... O jogo foi retirado... Da Rockstar Story. É... Me parece... Realmente que quem... Que é a melhor opção... Pra você jogar... Esse jogos aqui... Esse jogo aqui, no caso, né? É quem tem o... Quem tem o Game Pass, cara. A Microsoft... Sai mais uma vez aí na frente... Né? É... Pode... Pode ser... Que a Rockstar... Devido a essa repercussão... Eles mexam no jogo... Né? Sei lá... Talvez... Porra, tá geral reclamando... Vamos acertar essa porra aqui e tal... É... Não pode ficar assim... Tá... Tá manchando a história do jogo... Tá manchando a imagem da... Da empresa... Então vamos mexer nessa porra... E... Sei lá... Talvez enquanto os caras mexem... Os usuários... Que tem o Xbox... Podem jogar... Essa versão aqui... Pelo menos... É... Enquanto os caras estão consertando as outras... Caralho... O que aconteceu com essas pessoas? Que elas tão pequenas? Pô, meu nariz tá coçando aqui, cara... Não, é que a cara... A câmera tá mais longe, né... É... Agora ficou mais perto... Hum... Bom... Tá, é... Dá pra gente enrolar um pouquinho aqui... Isso, cara... Olha essa porra... Não tô fazendo nada... O carro tá andando sozinho... É, é lógico que isso aqui... Meu Deus, cara... Isso aqui faz parte... Vamos ver a explosão... Isso aqui faz parte das lo... Cara, o maluco pegou meu carro, cara... Que isso, cara... Ah, tá... É, isso faz parte daquelas loucuras do... Do GTA, né... E... Mas... Pô... Eu não lembro se... Se o jogo era assim realmente no PS2, não... Porque, cara... Tá foda... É muito doido, assim... Muita loucura que tá... Que tá acontecendo... Bom... É... Cara, pra mim... Pra mim tá... Tá ótimo aqui... Não tenho nada a reclamar até agora, né... Esse empenho tá muito bom... E... Mesmo... Mesmo aqui de manhã, né... No Play 5 tem algumas quedas... Agora teve aqui... Tá bom... Tá... Tá perfeito... Então... Pro cara que tem... O Xbox, cara... Porra... Sinceramente... Não compre a versão de 300 reais, cara... A não ser que, sei lá... O teu preferido de muito longe... Seja os outros dois... Ah, não... Pô... Eu faço questão de jogar o... O Vice City agora... E o... E o GTA 3... Pô... Porque eu gosto muito e tal... Os outros já não eram jogáveis... Porque, cara... Sei lá... Você pode jogar o San Andreas aqui... Que muita gente tem... Como sendo o melhor... Sem pagar... Nada, né... Porque praticamente todo mundo que tem... O Xbox tem o Game Pass... Então são 5 horas ali... Eu vou dar uma guardada aqui... Pra ver... Pra esperar o horário... Pra gente poder sair com o carrinho aqui de novo... Bom, então eu tô aqui à noite já... Pra gente dar uma olhada... Se tem alguma coisa diferente... Na iluminação aqui do Series S... Lembrando que é um console que suporta... É... O Ray Tracing... Também eu não tenho certeza se essa iluminação é Ray Tracing... Mas... Tem umas pessoas falando aqui sim... Vamos ver aqui como é que tá... Pessoal, lembrando que tá rolando a série do... Eu vou trazer a série aqui pro canal... Né... Tá rolando lá na Nimo... Pô, tá enchendo pra caralho... A galera tá se amarrando... Na Anubice... E... Eu conto com a presença da galera aqui do YouTube lá, hein... Bom, aqui pra cima... Aqui pra cima... Isso aqui é a casa do Snoopy, né... Bom, é... Aqui pra cima não tem muita coisa... Vamos descer mais aqui... A cidade me parece... Bem mais vazia... Do que no PS5... No PS5 tem mais gente na rua... Não sei... Talvez seja por isso... Não tá tendo realmente... Nenhuma queda de quadro aqui... Algumas falhas de textura ali em cima... Bom... Cara... É... É isso aí, né... É... O que eu queria com esse vídeo aqui... Era ver... Se tava funcionando bacana... Ou se era uma versão muito zoada... Como a do Switch... A princípio... Tá funcionando legal... Né... No modo desempenho... Tá... Viu a parada... A parada se criando aqui na frente... Né... Pô... Popinha ali de... De textura... Mas nada que vai... Vai te atrapalhar, cara... É muito melhor... Isso aqui... Do que você pagar 300... Pra jogar no... No PS5... Então... É isso aí... Eu vou ficando por aqui... Espero vocês... Lá na Nimo... Lembrando que você pode comprar aí... O Xbox Series S... No link da descrição... Se você comprar... Usando aqui o link do canal... Você vai tá... Me ajudando bastante... Pra mim tá... Perfeitamente aprovado isso aqui... É... Lógico... Tô falando do desempenho do console... Né... No jogo... E não do jogo em si... No jogo em si você decide... É... Na verdade aqui no Xbox... Não tem nem que decidir nada... Todo mundo que tem o Xbox... Tem o Game Pass... E caralho... É só você baixar e jogar... Né... Eu só tô dando a minha opinião aqui... Pra alguém que queira... Caralho... Comprar... O... Ai sai cara... Pra alguém que queira... Comprar... O... 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 O Series S... Vamos pular em cima da cabeça desses caras... Será que eu consigo? Ai merda... Porra... Então é isso aí pessoal... Agora eu vou jogar o meu... Elden Ring... Cara... Tá na hora de jogar o Elden Ring... Galera... Grande abraço a todos... Fui! Tchau! 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 Tchau!